A Paz de Jesus Estamos todos ligados nessa comunhão de amizade, de irmandade, de animação para estarmos melhores, para nos pontificarmos internamente Porque o que nos resta se não ajudarmos uns aos outros? Seríamos de nós se estivéssemos sozinhos nessa grande empreitada, nesse grande momento que precisamos tanto uns dos outros E como precisamos, esses pedidos vêm diretamente para nós falando-nos disso, a Sandra fala bastante, o Carlos me fala isso A Karen, o pessoal aqui, a gente vai conversando e vai falando da união, temos que ter união, união, união Temos que ter união, tá gente? Temos que ter união porque é isso que vai nos movimentar para a frente E hoje, gente, quem vai fazer a palestra sou eu Quem vai fazer? Por isso que eu falei para a Marcia Marcia, vai lá e taca água na pessoa que vai fazer essa palestra Porque eu tomei nela e dei um beitadinho Eu jogava água na pessoa Aí ela perguntando, olha o Machinho, eu vou fazer isso Porque joga, vai por mim, joga água para essa pessoa Aí a pessoa, agora tá entendendo, né? Boa noite Alice, né? Hoje a gente vai então falar sobre uma palestra, né? Porque a gente estava trabalhando já há um tempo para ver essas palestras, né? Tivemos palestras muito bonitas sobre André Luiz Palestras de irmãos grandes, né? Palestras de irmãos amigos, né? Tivemos a Sandra, tivemos a tia Fátima, tivemos a Maria da Graça, né? Tivemos as aulas do Carlinhos Temos realmente progressos maravilhosos Sábado teremos a do Robson Sábado teremos a do Robson Que é o nosso, que filma, né? Que está atrás da câmera aí, viu gente? O Robson Vocês vão conhecer os assistidores Sábado que vem aqui, né? Vocês vão ver quem é que... Eu sempre falo, gente, é a grande verdade Nós estamos entre mãos, né? Estão sendo gravados, mas quem assiste também são irmãos Somos todos irmãos Somos perfeitos? Não, não somos Somos irmãos ao caminho da luz Estamos buscando nos melhorar Todos nós temos os nossos erros e as nossas falhas Dentro dos nossos erros e as nossas falhas A gente tem que achar um momento que a gente possa dar vazão Que a gente aprende Às vezes a gente pode dar através de uma palestra De um passe, né? Um trabalho assistencial, né? Temos os nossos irmãos aí vazares Com banhas, a casa, né? Que dão essa assistência Então a gente tem que trabalhar É isso que nos movimenta É isso que nos dá a possibilidade de ir à frente De nos modificarmos, né? E gente Hoje eu vou falar sobre a evolução, né? Vou falar algo sobre a evolução Mas eu não vou falar somente da nossa evolução Eu vou falar sobre a evolução no contexto geral A evolução em que a gente entende Aí a Priscila, o carinho está aí Você pode me ajudar aí se tiver qualquer erro, né? Então a evolução que a gente aprende Até a Priscila me deu um livro pra ler Do Pluralidade dos Mundos Habitados, né? De Caminho para o Marião Obrigado, muito bonito Muito legal E a gente tem que desenvolver essa questão De estarmos mais amplos na questão do Universo Em questão do nosso próprio eu Porque infelizmente nós atribuímos o Universo Como algo à parte de nós Nós atribuímos o Universo Como algo que não estamos no mesmo Não estamos contidos no Universo Sendo a matemática lá na quinta série Contidos, contém Então, nós não estamos contidos no Universo Nós estamos nele Nós pensamos isso Estamos aparteados dele Nós muitas vezes pensamos, né? É por isso que ocasionamos Tantos desequilíbrios para nós mesmos Por isso que temos as chaves As dores psíquicas As dores físicas As dores de todas as sortes, né? Que são nada mais, nada menos Do que um desequilíbrio Do próprio Universo Para falar da evolução Não podemos deixar de falar de Leão Deniz Leão Deniz É um espírito que nos mostra claramente Claro, Leão Deniz Camilo Flamariano Gabriel Delany A Kisakoff E os espíritos gigantescos Que vieram trazer a doutrina espírita Na sua lua de mês Que é importantíssimo isso, né? Nos traz grandes verdades Leão Deniz Ele extrapola o que Kardec fez O que Kardec colocou Ele não fala nada que é diferente Do que Kardec colocou Assim como o Gabriel Delany Eles extrapolam as questões Ali contidas Assim como o José Sola Também extrapola Aí nós vamos lá E tentamos ler esses grandes espíritos E tentamos extrapolar um pouco mais Tentamos levar à frente Porque, gente Se a gente começar a observar mesmo Se a gente pegar Kardec agora Existem atos ou coisas Ou acontecimentos Para melhor a palavra Que ainda não estão em evidência Que não apareceram ainda Que não são mostrados Que serão mostrados mais lá para frente Essa própria pandemia Que a gente está vivendo Já tivemos E foi questionado Até pelos Na revista Está na revista espírita A peste negra Está lá As pessoas perguntando Para Kardec O que deve ser feito O que deve fazer A confiança As questões Da fé Como temos que ter Explica Temos que nos proteger Temos que buscar Mas temos também Que tomar cuidado Com o medo Quem tiver mais curiosidade Conclua lá na revista espírita Leia a revista espírita É muito bacana Então não dá para falar Sobre a doutrina espírita Sem Ou a evolução Sem Falar sobre Leão Deniz Leão Deniz nos explica Resumidamente De forma bem linda Que a alma Dormita na pedra Bom Há uma sonha na pedra Dormita na pedra Sonha no vegetal Agita-se no animal E desperta no homem Ou seja E nos angelicais Ela alcança a evolução Mas Se nós colocarmos isso E abrangermos Estas questões No que ele está Nos ponderando Nos colocando em palavras Nós vamos ver Que a evolução Ela começa Desde os reinos Mais inferiores Na natureza A evolução Começa na centelha divina Do Criador Quando estamos Ali naquele exato momento Sendo Estriorizados Pela energia de Deus Sendo na verdade Uma centelha divina Do Criador Podemos colocar Somos criaturas de Deus Claro Somos criaturas de Deus Quando o alguém fala para você Se é uma criatura Não se ofenda Não se ofenda Se é uma criatura Sou Sou uma criatura de Deus Então Somos criaturas de Deus E como criaturas de Deus Nós temos que Caminhar Para a nossa evolução Mas nós não viemos Pronto como homens Não viemos No reino humanoide A pontinhos E tem ainda Até alguns irmãos Que acreditam Que já Jesus Já foi Nasceu pronto Já foi desenhado Planejado por Deus E colocou Seria na verdade Dizer que Deus Tem privilegiados Então Deus Não seria mais Um presente Iniciente Não seria justo Sábio Seria na verdade Teria alguém Como privilegiado Na sua evolução Nós sabemos Que isso não pode acontecer Que temos que galgar Essa nossa evolução E a gente tem um livro Que nos explica Muito bem sobre isso Que se chama Gênesis A Gênesis É Allan Kardec E a Gênesis Gente Ela é tirada Do próprio Do próprio Novo Testamento Do Antigo Testamento Para que Os espíritos Que ali trouxeram Eles trouxeram Uma anancial De conhecimento Para que estivéssemos Indo além E buscando Esta oportunidade Volvendo ali Nos reinos Mais inferiores Da natureza Entendendo Que fomos ali Um cabeça de pedra Ainda somos Muitas vezes Mas que fomos um pedregulinho Como psiquismo Que estivemos ali Em psiquismo Psiquismo como eu digo Dentro do contexto Não temos que individualizar O psiquismo Como um ser Individual Como somos Mas sabemos Que ele já existe ali Como um código Da natureza Um código de Deus Como um psiquismo Como um ser Uma individualidade Que ali vai se desenvolver E dentro Dessa individualidade Temos que entender Que também estará Se desenvolvendo Dos atributos De Deus A inteligência A sexualidade A insaciabilidade E outros atributos Mais Que nos faltam Conhecimento Que ainda estaremos A adquirir Nessa nossa caminhada Que temos a fazer Então ali Depois do reino mineral Nós vamos para O reino vegetal No reino vegetal Temos as transições Como todos os Todos os momentos Da pieira evolucionista Nós temos Quando a planta Está ali Já alcançando Um estágio diferenciado E é interessante Que todos esses atributos Estão sendo desenvolvidos A inteligência A sexualidade Não é? Aí o senhor Só fala muito Sobre isso A sexualidade Na questão do ímã O impositivo Que o negativo Se atrai Os polens Que são levados De uma para a outra A planta Que fazem a profundação Só precisam Saber explicar melhor Que eu Então Isso tudo Está sendo maturado Desde os primórdios E aí alcançamos Nessa transição Ainda tem até Aquelas plantinhas Que já viu As plantinhas carnívoras Que é uma transição Do processo Do vegetal Para animal E alcançamos O reino animal Não é um animal Extenso Na sua diversidade Tem vários Estilos de animais Tem os animais Invertebrados Que é o começo É o início Da evolução Dos animais É o início Da inteligência Sempre desenvolvida E ampliada No próprio reino Que ali está Determinado Para o seu desenvolvimento E aí começamos A caminhar E notar Que ali já não somos Mais aqueles animais Invertebrados Que não pensamos Somos seres Diferenciados Somos seres Que já alcançamos Um estado De resposta Aos nossos semelhantes Que estão acima de nós Que nos dirigem Não é Emmanuel Que nos diz Que os animais Os servem hoje Para que um dia Possam viver Como nós Esses animais Estão hoje Aqui a desenvolver-se A ter a sua Evolução A sua reencarnação De forma muito mais rápida Do que a nossa Assim como também Tivemos Do minério Do vegetal O animal Tem uma reencarnação Muito mais rápida Do que a nossa Na sua evolução Ele vai sendo feito Esta grande amplitude De conhecimento De arquivos Que já existem Pelo próprio ser Em que eles foram Em que nós Fomos Estrelizados Que é Deus E estaremos Então Alcançando Um habitat Diferenciado Mas não um habitat Externo Mas um habitat Interno Um habitat Dos nossos próprios seres Um habitat Do nosso próprio Desenvolvimento Um habitat Das nossas Próprias Qualidades Ou seja Muitos de nós Quando estamos Já como homens Nós não temos Às vezes Aquela mania De falar Mas poxa Não estou bem Poxa Mas as coisas Não estão indo Para frente As coisas Estão Devagar E a gente esquece Que a gente já veio Desde lá de baixo Lutando Ó O piscano Né E a dor Sendo purel Do nosso espírito Sendo lapidada A dor Não vem do renominal A dor Vem lapidando o espírito Movimentando ele Né Intensificando ele Nos processos Ainda Dos momentos É Da Da inteligência Não Aplicada Como do ser humano Da inteligência Ainda É rudimentar Vamos dizer assim Esses processos Acontecem Para alavancar A evolução Né Eles Acontecem Para que estejamos Alcançando Uma evolução A mais Nesse processo E a gente Vem Vem evoluindo Os animais Vem Trazendo Essa concepção De ligação De homem Para animal De animal Para homem E a gente Começa a desprender-se Muitas vezes Das nossas Ganâncias Com os nossos Quereis Né Hoje em dia Você vê As pessoas se preocupam Poxa O burrinho Está puxando Uma carroça Pesada Né Hoje em dia Você já se preocupa Poxa Mas o meu cachorrinho Está doente Poxa Hoje você já se preocupa Ou a brindade Algumas pessoas O ambiente está sendo prejudicado Os animais As florestas Estão acabando Isso a gente tem que fazer algo A consciência humana Já começa a se modificar Só que a gente não pode esquecer Que quando a consciência humana Evolui Os animais evoluem Junto conosco O que está habitando Conosco Está evoluindo Conosco A transmissão Dos nossos pensamentos Aí você vai dizer Mas por que isso? Não sou eu Que estou falando isso Quem disse isso Foi Jesus Todos vocês São deuses Podem tanto quanto eu Até mais São luzes Se nós somos luzes Somos deuses O que fazemos Com os nossos Irmãos inferiores Não guiá-los Para o futuro Guiá-los Para a melhora Guiá-los Para o seu progresso Então a natureza Então o habitat Tudo que existe Em nossa volta Está direcionalmente Ligado Às nossas mentes Tudo que acontece Na natureza No externo No universo Está ligado Ao homem O homem é o repercussor É ele que vai trazer É ele que vai levar É ele que aciona É o botão de acionar O instante da evolução Aí você vai me perguntar Mas então o homem É responsável por tudo Sim, o homem É responsável por tudo Dentro Do instante evolutivo Que é necessário No mundo em que ele habita Aí você vai me perguntar Mas o que você quer dizer Com o mundo que ele habita Existem nesse grande universo Inúmeros mundos habitados Nas mesmas condições Que a nossa Diferentes condições Que a nossa Em questões materiais Mais rudimentares Mais rudimentares E também mais etéreas Mais sutis Sutis Então são momentos São matérias diferenciadas E esses espíritos Estes homens Estes seres Que habitam Em outros lugares São coordenados Por outros espíritos Gigantescos Na natureza Aí vocês E eu também Me pergunto Mas quem será Esse espírito Vamos lá Quem será o espírito Que coordena O nosso planeta Terra Jesus Né Por que Que ele é o responsável Porque ele está Com 5 milhões 5 bilhões De anos Então quer dizer Antes disso Ele já tinha Uma plenha De espíritos Amigos Que já trabalhavam Com ele Para estar Trabalhando Pelo planeta Terra Isso está errado Kardec Lá está escrito Que Deus falou Diretamente Com Jesus E falou E disse Para ele Vá E Traga 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 o mundo Traga o mundo A sua diversidade A sua evolução A cria O cria O mundo Não nessas palavras Mas ele fala isso Quando ele diz isso Gente Que ele fala Que Deus está falando Diretamente Como a gente já estudou Aonde está Deus Deus É a inteligência suprema É a causa primária De todas as coisas Alan Kardec Onde ele está Ele está em todos os lugares Em toda a parte Aonde ele está Em maior síntese Em nós mesmos Quanto mais os apurarmos Quanto mais estivermos Puros de coração Mas sentiremos Deus dentro de nós Falaremos com Deus Como Na verdade As estrelas Reluzentes Brilham Eles se expressam Ao universo Assim como o sol Traz A natureza A terra A vida Aonde o sol Nos traz A beleza Onde faz As fotosíntese Na natureza Aonde equilibra A própria maré Aonde traz A vitamina D Para os animais Inclusive nós Aonde a absorção É feita Através da vitamina D Dando a absorção Necessária Para o próprio cálcio Para que seja ele Trabalhado Dentro do organismo Isso tudo É um astro Trabalhando Allan Kardec Também diz isso Na Gênesis Que Deus está Para nós Assim como o sol Está para a nossa galáxia Esta evolução Em que temos Em que Jesus Se manifesta Para nós Junto com a sua Plêide Ele trabalhou Para que estivéssemos Aqui hoje Olha que interessante Jesus trabalhou Para que estivéssemos Aqui hoje É estranho Ouvir isso Não é? A própria palavra Eternidade Não soa Estranho Para nós Poxa Mas eu não tive Começo Mas eu não tive Fim De onde eu vim Para onde vou Se você ficar bem Pensar assim Se você parar Para pensar Você vai ficar depressivo Você veio de lugar nenhum Você vai para lugar nenhum Não é? Mas não é essa a realidade Você veio De Deus Da externalização deste E na sua evolução Você vai ser Perfeitível Você não será perfeito Como Deus Porque só Ele Pode ser perfeito Mas você será Perfeitível Vai alcançar Um estado De perfectividade De perfeição Relativa Nos seus próprios Atributos Que carrega Para a eternidade Numa constância Retirinha Que nós Aqui da terra Não podemos imaginar Não temos como conceber Essa evolução Essa amplitude Essa rapidez Vamos dizer Que a reencarnação De um animal Para um outro animal Ela é rápida Mas a evolução De um espírito É questão De um pensamento Qual é a energia Mais rápida Do universo O pensamento Se o pensamento É a energia mais rápida Do universo E o pensamento É puro Para onde Ele vai caminhar Para Deus Para a pureza Para o estado Resplandecente De energia Do universo Jesus Na sua presa E em seus amigos Queridos Arregimentou Nebulosas Para trabalhar E arquitetar Um planeta Maravilhoso Divino Como este Trazendo E projetando Cada ser Cada alma Cada partícula Que consiste Em nosso planeta Terra Com seus auxiliares Ou seja Gente Quem quer trabalhar Sozinho Não vai dar certo Porque vamos Tem que trabalhar Pela eternidade Juntos Para sempre Temos que trabalhar Na equipe Tem gente Que está até falando Assim Nossa Caramba Olha a empresa De Jesus Essa é forte Essa foi Para frente E gente Por que Que essa empresa Foi para frente Por que Que ela Está Nesta ascensão Constante Porque ele Trabalha Com amor Só o amor É capaz De cumprir A multidão Dos nossos pecados Só o amor É a manifestação Maravilhosa Divina Que nos traz Todo o restante Dos outros Atributos Na consistência Que é necessário O amor É a terra Que solidifica A raiz Da árvore Para que ela Não ceda E não caia Porque poderemos Ter todos Os outros Atributos Ainda E se o amor De a terra Que solidifica Não estiver Firme Todos eles Cairão A árvore Se derá E nós Não estaremos E não Alcançaremos O que precisamos Emmanuel Com a sua maravilha Que sua extensão De inteligência Nos fala E que sua humildade O amor E a sabedoria São as duas asas Que nos levam A Deus E é uma grande verdade O amor E a sabedoria São as duas asas Que nos levam A Deus Porque se estivermos Com uma destas só Como já falou Nas aulas Estaremos rodando Com uma ave Machucada Tentando voar Mas não saímos Do mesmo lugar Rodando 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 E não estaremos Estaremos na terra No solo Não saímos Do mesmo lugar Jesus Nos trouxe Com todo o seu amor Com toda a sua manifestação Com toda a sua peculiaridade No amor Com tudo que é mais belo E mais infinito Ele nos trouxe A terra Como um presente Ele nos trouxe A terra Em sabedoria Uma mãe Para aquecer Ao colo Os filhos Que ainda Gêmeos Sofrem Deus Escolheu O seu filho Para a vida eterna É isso que está Biblicamente falando Quando a Bíblia Diz isso Ela quer dizer De que Escolheu Um dos melhores Homens Melhores homens Em que existiam E coordenavam No nosso planeta É o que eu sei É que meu pai Sempre falava Se o chefe Não está à frente A batalha É perdida Quem que desceu Quem veio Quem se preparou Mil anos Segundo o desenho de Menezes Jesus 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 veio Desceu Não se importou Se a mulher na cruz Porque sabia Não se importou Que ia ser apedrejado Que ia ser Caluniado Que até seus discípulos O abandonaria Ele veio Que nós estamos Com medo da vida E aí Jesus coloca Coloca em evidência Cada ser Cada alma Cada partícula Linda e maravilhosa Que é consistida Nesta terra E olha a perfeição A onça Com as suas pintinhas Lindas Que lá estão A tartaruga Com a sua valorosidade Que lhe é peculiar Mas que vive Muitos anos Não é? Os seres Os animais Lhe é vir um homem O homem Com a sua maior consistência Vindo de outros mundos Porque na verdade Além de ele ter criado Este mundo Ele nos abrigou De outros mundos Para cá Nos recolheu Órfãos Estávamos Órfão Estávamos Porque Com certeza As calamidades Estávamos Executando Em outros lugares Órfãos Estavam E ele nos recolheu Ele nos trouxe Para cá Para a terra Ele abriu As portas Para que Estivéssemos Olhando Para ele Não admirando Como admiramos Na verdade Uma estatueta Ou admiramos Algo que seja Material Com as nossas Paixões Mas admirando O que ele fez O que ele faz E o que seremos De nós Se assim Quisermos E aí vem Os outros Trabalhadores De Jesus Espíritos Espíritos Puros Maravilhosos Que existem Lá no Kardec Ele coloca Espíritos Impuros Imperfeitos Imperfeitos Os bons Espíritos Iluminados Espíritos Puros Que são Esses Espíritos E é tão interessante A gente falar isso A gente tem que tomar Cuidado Porque às vezes O próprio Jesus disse Que estariam Muitos homens Vindo à terra E falando em meu nome E não em meu nome Estarão realmente Praticando Dizendo Trabalhando E aí é onde a gente vê Espíritos Que se manifestam Espíritos Corriqueiros Querendo atrapalhar A caminhada Da própria Luzinha de Espírito Não é? Temos um caso Que estava falando Para o Carlinhos Lá embaixo Do Pinta Silva Conhece? É o livro Dos médicos Né? É o livro dos médicos Pinta Silva Um passarinho Que se incorpora Como médico Lembram disso? O Pinta Silva É uma passarinha mãe Que morre Seus filhotes Seus filhotes Caem no ninho Ela cai ali Brigando com um animal Com um felino Esse felino mata Seus filhotes Se matam A Pinta Silva Estava lá Tinha um médium Na sessão Era no cartel Que invocou O Espírito De Pinta Silva Pinta Silva Se manifestou E aí? Aí é no cartel Espera aí Vocês já ouviram isso Não é gente? Alan Cadete Gostou assim Espera aí Tem alguma coisa errada Aí né? O que está acontecendo? Pinta Silva E o filho é evolucionista Não fica Né? A gente sabe que os animais Não podem um assalto tão grande Assim E a gente pode regredir Como é que faz? Aí ele foi lá Para o coordenador Né? São Luís E perguntou O que acontece? Que Espírito é esse? São Luís responde Se você invocar as pedras As pedras virão Por que ele diz isso? Por que temos que tomar cuidado Com os Espíritos Zompeteiros Perniciosos E médios mal preparados Por que com certeza Estes Espíritos Estarão entrando E convivendo No meio Que é nosso Né? E estarão Sendo na verdade Usados O Haroldo Dutra Fala Sobre essa questão Que ele foi Na casa espírita Chegou na casa espírita Tinha um monte de gaiola Aberto e fechado Aberto e fechado Aberto e fechado Ele olhou O que foi? O que aconteceu? Aí ele chegou Olhou O que está acontecendo aqui? Ele não Contando de uma outra pessoa Que contou para ele O que está acontecendo aqui? Aí ele pegou E falou assim Bom, então Os Espíritos Que vieram para casa Para cá foram recolhidos A gente fechou a gaiola Eles estão presos E os que estão abertos Ainda tem que entrar Então a gente tem que tomar cuidado Ele perguntou O presidente da casa Mas aí a gente pensa assim Mas o senhor presidente da casa Que falou Às vezes não, gente Na questão da divisão Dos Espíritos bons Temos os Espíritos bons Que são na verdade Roupinhos São ingênuos E são indibriados Por Espíritos Que estão na verdade Tentando prejudicar o trabalho Outro caso Que foi contado também Que foi tomar um passo Na casa espírita Chegou na casa espírita O irmão foi tomar um passo Na casa espírita Ele olhava assim Para o lado Com a cabeça da pessoa Brilhando Muito brilhando E a cabeça brilhava muito O que está acontecendo A cabeça A pessoa está brilhando E perguntou O trabalhador Não, é que a gente passou óleo Que aí quando a energia Chega Segura E para Aí A gente pega Isso daí E fala Aí a gente pega E fala assim Poxa É questão A dona Graça Está falando isso Na aula Na palestra dela É verdade A gente tem que estudar E além da gente estudar A gente tem que se aperceber Todos os que disseram Os homens dos Espíritos E vai ao primo da razão E no bom senso E discernir aquilo Que a vossa própria consciência Possibilita Então façamos isso Avaliemos Claro, né Tem centros que já são Fedetignos De uma pureza De uma energia Médios que sentem Energia De forma mais precisa Conseguem Se aperceber Dessas diferenças Não estou aqui Criticando Nenhuma região Nenhuma Catecalidade Mas para que a gente Possa entender Que isso é necessário E ver O estado da mediunidade Jesus Não é Se um de nós Começamos a sair por aí Multiplicando o pão Tirando Na verdade Curando o lepros De uma forma Igual Jesus fazia Não, estamos dominando Estamos Como os Espíritos puros Já não precisamos Mais volver à terra Mas não A gente ainda tem Muito o que caminhar E Jesus sabe disso Então não nos desesperemos Quando estamos Nas dificuldades Pensemos em Jesus E entendamos De que Jesus Os protege Juntamente Com almas Que ligadas a Ele Está É uma equipe Gente Isso sou eu Que falo Isso André Luiz Nos fala Claríncio Nos mostra A equipe Aconteceu a Segunda Guerra Mundial É isso O começo Da Segunda Guerra Mundial Nosso lar É isso Foi E aí Começa a Segunda Guerra Mundial Lembra Lembra do radialista Lá Começou a falar Normal Daqui a pouco Não gosta De que a Segunda Guerra Mundial Pessoal A Segunda Guerra Mundial Está acontecendo Não é E aí o que acontece Todo mundo começou A se desesperar Porque a Segunda Guerra Mundial Estava acontecendo E aí o que acontece Por que a Segunda Guerra Mundial Estava acontecendo Todo mundo A colônia toda Entrou em Parafuso Claríncio Sendeu A polícia de espírito E aí ele disse Isso Já estava Nos propósitos Divinos Isso é consequência Dos próprios Atos Dos seres Que ali estão Se ele falou Isso da guerra O que você acha Que Jesus fez Falando da pandemia O que está acontecendo Agora Não que ele não tenha Ficado triste Não que ele não tenha Ficado Com sentimentos De Compaixão Claro Ele é bom Mas ele não perdeu O seu equilíbrio Ele não perdeu A sua paz Espírito Ele não teve O mesmo equilíbrio De sempre Não é Agora imaginamos Jesus Na terra Encarnado Não é A gente pode Até contar um caso Aqui do Chico Xavier Chico Xavier Foi lá Não Estava Naqueles Trabalhos dele Um amigo dele Foi lá Deu umas balas Para ele E colocou As balas No bolso Acho que é Gladson Que conta Essa história Pela bala No bolso Pela bala Nos bolsos No paletó E aí Com isso Vinha as crianças Eu disse uma criança Dava balinha Perguntava o nome De cada um Falava o nome Dos pais Perguntava Como cada um Está Eu tenho mais Dez Perguntava Dava as balinhas Não sei o que O pai Ficou com nada Não ganha nada Ele ficou na verdade Com duas dúvidas Mas a primeira Ele preferia Não perguntar Como ele dava Tanta balinha Mas a balinha não acabava É melhor ele perguntar isso Aí a segunda Pergunta é Como você sabe O nome de todas As pessoas Quem ama Lembra A resposta é Gê Quem ama Lembra Quem ama Lembra O sofrimento Do próximo Quem ama Lembra As pessoas Foi isso que Jesus fez Para conosco Na evolução Que lhe é peculiar E quantos planetas Quantas galáxias Chico Xavier Uma vez Interrogado Disse Que Existe Um espírito Maior Do que Jesus Me perdoe Jesus Que aquele jeitinho Dele Me perdoe Jesus Mas existe Um aqui De toda A galáxia Imagina A extensão Desse espírito Você acha Que ele vai vir aqui Falar para a gente O que ele faz Como é que ele faz Como é que ele não faz Se ele vai Está fazendo Aula de música Aula de canto Aula de não sei o que Aula mediúnica Tudo ao mesmo tempo O mesmo ser Como é que ele vai fazer Infelizmente Ainda tem muitos espíritas Que acreditam Que depois Um espírito Dessa qualidade Criptiva Perde sua forma Por uma centelha Que fica andando Para lá e para cá Isso já está explicado Na revista espírita Quando falam Dos habitantes De Júpiter E mostram Que eles têm A mesma forma física Que a nossa E para morar em Júpiter Tem que estar E ir lá E fala Ser espírito Exatamente Puros Bons Porque lá Está uma pergunta Ele diz O que vocês se alimentam Alimentos vegetais Mas E a luz solar Em alguns casos Nós também Nos alimentamos Somente da luz do sol Mas como Se a luz do sol Não chega até você Nós nos alimentamos De uma luz Diferenciada Que vocês Não podem se aperceber Ainda Qual é essa luz? É a luz interna É a luz de Deus É a luz De todas as galáxias De tudo Que está constituído No universo Tudo está dentro de nós Estou dizendo Energia Estou falando Que aqui tem uma galáxia No plano de Deus Não sei falando Ele é um planeta Ele é um universo Mas não deixa de ser Gente Somos micro-universo E temos um macro-universo Em cada lugar Temos um universo Diferenciado Nós somos compostos Por um universo Perfeito Temos anticorpos Temos bactérias Nocivas e não nocivas Necessárias Né, Pri? Temos células Importantíssimas Temos neurônios Que ativam O nosso ser Todinho Com a sinapse Fazendo mil e uma Utilidades Isso dentro do corpo Agora imagina A diversidade No universo Imagina a diversidade A quantidade Algo de coisas Diferentes Que tem Nesse universo Né, Carlos? Imagina o que tem De diferenças Para nós Aprendermos Mas não se preocupem A felicidade Nesta fieira revolucionista Que eu estava dizendo Alcançando os cimiares Alcançando as extensões Desse universo Afim Temos Camilo Flamarião Nos mostrando Vários e vários E vários E vários Espíritos Que desde então Nos mostram Como o próprio Aristoteles Como o próprio Em que a lista Na verdade Quem escrevia Era Platão Né, o Camilo Flamarião Fala que o único Eu Do Platão Era na verdade Achar que a terra Não se movimentava Mas isso na época Todos os espíritos Todos os Os homens Da ciência Dos astrônomos Também o achavam Né Mas ele viria nos trazer E ele tem um livro Que nos mostra Dessa doutrina De amor De carinho De luz Antecipadamente Preparando Se chama Tineu Se você puder ler Esse livro Leia Tineu É um livro De Platão Teve muitas críticas Tem que tomar muito cuidado Que tem livros com críticas E tem livros sem críticas Né Livros que Abrangem essa extensão E esse livro Nos mostra Claramente O que Allan Kadek Nos mostra Na doutrina espírita Aí a gente pode ir longe Né gente Aí a gente pode ir longe Aí a gente pode ir nos céus Nos destruídos No egípcio Né Nos nossos irmãos É Que acreditavam na pluralidade Das existências habitadas Podemos Ir Na própria Questão da evolução Né Tivemos outros espíritos Que trouxeram inteligência Mas ainda Lhes faltava O amor Mas o que eu quero mesmo Criar o nosso outro ser Todos nós vamos caminhar Para isso Por isso Respeitemos Respeitemos a individualidade As mentes Use-o Porque o futuro Depende dele Esqueça o passado Porque o passado Já foi Você não pode Modificá-lo Mas pode fazer Um novo presente Você pode Modificar as suas ações Hoje Deixando de lado Todas as Reminiscências Negativas Que muitas vezes Nos Acroaçam A matéria Nos deixam presos Às nossas imperfeições Libertemos Não andemos Meus irmãos Volitemos Aí diremos Eu ainda não posso Você não pode Volitar os pés Do chão Mas pode Volitar o pensamento E o pensamento É vida É a força Mais maravilhosa Divina O pensamento Seu Com o pensamento De Deus Aquele mesmo Pensamento De Deus Que disse a ele Vá Cumpra a sua tarefa Faça o mundo Brilhar É o mesmo Deus É a mesma voz Ela é a mesma Que falará Dentro da nossa Própria consciência Por isso Podemos atribuir A nossa consciência Como um atributo Da consciência De Deus Assim como Todo o resto A nossa consciência Também pertence A mesma consciência Universal A consciência Magnífica Grandiosa E extensa Que fará com que Entenderemos E que Cada ser Matéria Energia Energia E Qualquer Composição Que seja Ou qualquer Espírito Que seja Faz parte Da nossa Jornada E da nossa Existência Para a nossa Revolução Eterna Que assim seja Aplausos Aplausos Aplausos